Olá gente, bom dia, bom dia, chegando na feira de São José do Egito, Pernambuco O vídeo de hoje é de feira livre e comércio local na cidade, na nossa cidade de São José do Egito, Pernambuco Chegando aqui a mais um vídeo, nessa grande feira Na cidade de Maldé Quando começamos, eu quero deixar o meu abraço especial pra toda a turma boa que acompanha o canal, o neguinho Rita Viana É isso aí, meu povo, vamos chegando aqui na feira livre de São José do Egito, Pernambuco Aqui já tá os carroceiros aí, esperando aqueles freds, é pessoal, vem aqui, vamos comigo Aqui já tem um forrozinho aqui na chegada da feira, na nossa cidade de São José do Egito, Pernambuco Vamos dar uma passada aqui E é isso aí, pessoal, fechando um abraço especial aí pra toda a turma boa E vamos a mais um vídeo Oi, tudo bem? Aqui é a feira livre de São José do Egito, Pernambuco, feira de rua Vem tentar a sorte, vem tentar a sorte, meu João É isso aí Vem pra cá, vem pra cá Banana aqui, São Pagaú, São Pagaú São Pagaú, e tá a banana do amigo Edinaldo de tinta baixão do arroz de feijão, meu pacão Eita, bom dia, meu parceiro, bom dia, manda naquela arroz pra toda a galera boa que tu já teve E pega um abraço de dois aqui, meu filho, põe um abraço de quatro Mamão, quatro reais do que? A cenoura tá de quanto? Cenoura, dois reais Dois reais Ô, pô, valeu, esse aqui é o poeta de São José do Egito Isso aqui é o poeta de São José do Egito Poeta de São José do Egito, Pernambuco aí E neguinho Rita Viana, passando aí Como é que tá? Tudo bom? Eu vou mostrar aí, meu Deus, que eu vou furtão Oi, como é que tá o homem, beleza? Tô de paz, meu joelho, tô de paz, né? Meu joelho, tenha um bom dia, boa feira Obrigado, meu pacão, vai que o Deus tem que abençoe É nóis, fica nóis, meu joelho Que Deus abençoe a gente É isso aí Vem pra cá, gente Vem pra cá, vamos com a gente É, meus parceiros Mostrando aqui essa feira livre das nossas cidades Do nosso interior do Pernambuco Passando pelo imperiozão do Pernambuco Paraíba Todo canto estamos passando E botando aí mais conteúdo Pra gente tá sempre se encontrando Essa turma boa, essa turma maravilhosa É Isso aí, meu povo Vem com a gente Vamos passando por essa turma boa Essa turma muito legal aqui Das nossas cidades É isso aí, minha turma Sempre pegando mais conteúdo E sempre se encontrando com essa turma boa Essa turma maravilhosa aqui Tá sempre visualizando A todos os conteúdos Deixando seu like Seus comentários E meu muito obrigado Toma boa Olá, bom dia minha garota Ainda foi lá pro carro Ainda foi pra festa ainda essa noite Ainda dançou muito ainda Ainda dançou muito ainda Não sei Essa festa aqui é um carro da Pitú Com certeza Se não fosse carro da Pitú Não tem festa, né? Foi embora Foi embora Foi embora Vem só pra abertura Você tá vindo só pra abertura agora E tá indo embora Hoje nós ganhamos essa campanha Por causa da Pitú Da festa Todas as festas Vem aqui na Rua da Baixa Que é o lugar de festa É na Rua da Baixa E é nóis E é nóis Valeu, obrigado, hein? Tenha um bom dia É isso aí, Fátima Sempre na alegria aí Com a gente aí Nós sempre Se apresentando Pra toda essa turma Que nos dá a oportunidade É isso aí Nos parceiros Deixem pra cá Vem com a gente Aqui passando por a feira livre E vamos entrar um pouquinho também Aqui no mercado público E essas mercadorias Que esses patrões trazem E aí, Toninho Como é que tá? Tudo em paz? Já pegou muito frete Já hoje, Toninho? Só alegria, né? Valeu, meu parceiro Tamo junto É isso aí, meu garoto Beleza Tenha um bom dia É, mais um parceirão Aí com a gente E essa aqui, gente Essa aqui é o mercado público Da nossa São José do Egito Pernambuco Olha o Ligeirinho E aí, Ligeirinho Como é que tá, Ligeirinho? Tudo bom? Bom dia, né? Como é que tá? Tudo em paz? Tudo bem com você? Como é que tá? Tudo bom? Ô, Ligeirinho Quanto é que tá o mel? O mel tá de quanto? Dez Dez, o mel É mel de engenho, né? É Eita, que coisa boa É de italiano também Pergunta o menino Não quer dizer Beleza Beleza Tudo bom Obrigado, hein? E aí, meu parceiro Bom dia Esse feijãozinho aqui Que feijão é esse aqui? Esse aqui é o feijão É o pretinho Que mesmo chama, né? Tá de quanto? De dez De dez o quilo Feijãozinho aqui Pra fazer aquele feijãozinho preto Gostoso E aí, como é que tá? Tudo em paz, né, meu joia? Obrigado Valeu Obrigadão, hein? Obrigado pela atenção É isso aí, pessoal Vem pra cá Vem com a gente Aqui sempre Vendo essas mercadorias Bacanas Essas mercadorias deliciosas Aqui no mercado público De São José do Egito Pernambuco Falou? É isso aí, meu parceiro Vem pra cá Vem com a gente Bom dia, meu amigo Tô de paz E a feira hoje boa Tá muito cedo ainda Mas tá começando agora, né? Vai vender bem Se Deus quiser Acaba do dinheiro, viu? É Opa, beleza É isso aí Quanto é que tá a farinhazinha de milho? 5 mil reais A de rosa também é o mesmo preço? 7 Essa é 8 Essa aqui é 7 Isso, beleza Estamos conversando mais um dia Na paz de Deus, né? Valeu Muito obrigado, meu Pera atenção É isso aí Passando pelos amigos Aqui no mercado público Da nossa São José do Egito Pernambuco Vem pra cá Vem com a gente Grande mercado E muita mercadoria E esses amigos Sempre passando informação pra gente É isso aí É... Deixando sempre aquele abraço especial Pra toda essa Tomboboa Que tá sempre com a gente aí Nas atividades Tá sempre Visualizando nosso canal E peço a você Que ainda não é inscrito Por jeito nenhum Já se inscreve no nosso canal Deixa aquele seu like E seus comentários E seus comentários Que é muito importante Também pra tomar aquele cafezinho gostoso Eita, coisa boa Né, gente Coisa boa Tá sempre passando Com essa turma maravilhosa Com os amigos aqui No bate-papo Naquele bate-papo Na alegria E na amizade Mais uns parceirão aí Bom dia, meu amigo Tudo bem Tô de paz E aí Rapaz, meu filho É isso aí Tomboboa Vem pra cá Vem com a gente Vem com o Neguinho Vem pro canal Neguinho Vem toguiando Me arrocha no like Deixa seus comentários E aí, filho Tudo bom É desse jeito, pessoal Aqui já passando pelas bancas De mil deias É, pessoal Passando pelas bancas De mil deias Comerciantes aqui Já começando aí Nas vendas E aí, Júnior Bom dia Tudo bom E a feira Boa, vem Começando Tá começando, né Valeu Tudo de paz Valeu Obrigado aí Pela atenção, hein Mais um comerciante aí Vendendo suas mercadorias Esses clientes Que vêm pra essa grande feira De São José do Egito Feira que acontece Todos os sábados Tem essa grande feira Aqui na nossa São José do Egito Pernambuco Falou É isso aí, pessoal Vem pra cá Vem pro canal Neguinho Rita Viana E vamos que vamos Sempre visualizando Deixando seu like Seus comentários Meu, muito obrigado É isso aí, pessoal Você ainda que não É inscrito Por gentileza Já se inscreve no canal E ative o sininho Para receber as notificações E ative o sininho Não dá pra receber as notificações Por gentileza E ative o sininho É um sozinho É um sozinho É um sozinho Que é um sozinho É um sozinho